Os leituristas da Equatorial Goiás iniciam cadastro de clientes na tarifa social. Eles devem visitar casa de clientes e aí a importância de saber identificar o profissional, né, Mônica? Quem é aquela pessoa, se é ela mesma que está indo lá, é mesmo representante da Equatorial, é preciso tomar cuidado e saber reconhecer um profissional, né? Me dá mais informação sobre esse assunto. Isso, Oluares, é uma recomendação que a própria Equatorial faz, que essas pessoas vejam ali, né, o profissional leiturista, ele deve estar uniformizado, apresentar um crachá individual dessas empresas parceiras da Equatorial. Eles não podem cobrar taxa nenhuma, esse serviço de cadastro, ele é gratuito. Também não vão cobrar que essa pessoa aí que vai se cadastrar assine nenhum documento e é só ali passar algumas informações para ver se essa pessoa está no Cade Único, passar o número de identificação social, confirmar aí com documento com foto, né, que bate com aquela pessoa que é responsável pela residência e aí sim, depois ficar cadastrada e conseguir ser beneficiada com desconto que pode chegar a 65% do valor da conta de energia. É um desconto que vai de 10% até 65% desse valor da conta, de acordo ali com o consumo mensal. Lembrando, né, que essas pessoas que vão ser beneficiadas são famílias de baixa renda, que tem aí uma renda per capita de meio salário mínimo, né, por pessoa da família, quilombolas, povos indígenas e é uma verdadeira força-tarefa que a Equatorial já está fazendo desde o mês de junho, que vai se estender aí até janeiro do ano que vem, porque mais de 400 mil pessoas aqui no Estado, elas estão aptas a poder ser beneficiadas por essa tarifa social, pagar mais barato. Só que no ano passado foram cadastradas apenas 140 mil, esse ano apenas 34 mil, então quer chegar num montante maior, por quê? Porque essa economia que a pessoa faz ali com esse desconto na conta de energia é um dinheirinho que vai sobrar para ela para gastar com outras coisas, com alimentação, com saúde, né, com outras necessidades e acaba injetando, a última informação que a gente teve da Equatorial aqui para o Estado de Goiás é que nesse último ano injetou aí 133 milhões de reais na economia dos municípios. Então, é bom para todo mundo, é bom para quem está pagando mais barato, é bom ali para o comércio regional, aí fica essa dica, fica esse alerta. Quem quiser também pode procurar um CRAS ou uma agência da Equatorial para poder fazer esse cadastro e depois para saber se o cadastro já está valendo, se na próxima conta, se na próxima fatura já vai pagar com desconto, vem ali, né, indicando nesse boleto que é lá a residência com a tarifa social, com esse benefício, vem o selinho. E qualquer dúvida, ligar também nos canais de atendimento da Equatorial, seja ali por telefone, um 0800 ou nas redes sociais e até mesmo no site da Equatorial. E a gente volta a fazer o alerta. Pede ali o crachazinho, observa se a pessoa está com o documento, não tem que pagar nada, a gente faz esse alerta, eles não vão cobrar nada e nem pedir a assinatura de nenhum desses moradores aí, Oloares. Obrigado, obrigado, Mônica, trazendo aí a informação para você. Daqui a pouquinho tem que...